Se liga nessa situação onde a mamãe rinoceronte tenta defender o seu filhotinho, deu até ruim ali né, acho que ela ficou com bastante medo, deu pra você perceber, porquê né, bom, o fato é que o elefante partiu pra cima e ela tem um filhotinho pra proteger, é, não tem desfecho do vídeo, porque são pedacinhos que a gente recebe, e a gente tem que interpretar o restante, acostume-se com isso, é assim que o biólogo faz, Bom, eu posso presumir que dali a mamãe rinoceronte se deu muito mal, e quem sabe, talvez tenha saído com vida, porque o que tem acontecido, e a gente tem relatado isso na literatura científica, é de que elefante juvenis tem matado rinoceronte, isso aí, rinoceronte fêmea, com filhotinho, não vai ter dó nem piedade, simplesmente encarou ele, ele ficou, né, naquele estado de fúria, foi pra cima, e realmente mata rinoceronte, E tem acontecido com cada vez mais frequência, Bela Guenrique, isso é um esquema pra matar rinoceronte? Não, é porque tem muita caça, tá eliminando os machos de elefante adulto, e aí, eles estão descontando no que vê pela frente, e no caso são rinocerontes que são animais muito arredios, são animais muito reativos, tu não entendeu ainda? Vamos tentar explicar de novo, vamos pegar essa situação pra tentar explicar isso, o que eu tô falando é que tá havendo um desequilíbrio ecológico, um desequilíbrio ecológico que vai causar na morte de rinoceronte, Elefante pode morrer por conta de um rinoceronte? Pode, já houve casos, tá, em alguns casos, um rinoceronte macho conseguiu simplesmente perfurar o abdômen do elefante, e aí o elefante acabou morrendo depois, mas, geralmente, o que acontece é que o elefante esmaga, metralha, massacra, passa o carro, passa o bonde, passa o trem em cima do rinoceronte, Essa é verdade, porque eu sei que tem gente que é muito entusiasta, e diz que o rinoceronte mata os elefantes, não, não acontece isso, a gente sabe que rinocerontes são animais muito poderosos, muito powers, que a gente vê rinocerontes passando pelo bando de leões, e os leões não fazem absolutamente nada, porque não tem o que fazer, o bicho é forte demais, é grande demais, pode chegar a quase 3 toneladas, mas, elefante é elefante, e um elefante juvenil, macho, brigão, que, se estivesse na presença de um outro macho, que, infelizmente, foi morto por um caçador, e aí eles estão aí perambulando, fazendo besteira, como um jovem, né, quando vê o rinoceronte, que é reativo, ataca, e acaba matando o rinoceronte, e isso é um problema, é preocupante, porque os rinocerontes estão a nível vulnerável de extinção. E se você não entendeu ainda, o que eu quero dizer é que os jovens elefantes que ficam por aí, matando rinocerontes, não fariam se tivessem os machos de elefante adulto perambulando, porque uma vez que ele iria, meio que, provocar um desafio, logo, colocaria o rabinho entre as pernas, e fugiria de um macho elefante adulto, porém, esse juvenil elefante, que não tem esse macho adulto, porque está sendo morto por caçada, entende que ele é o poderoso, coisa de adolescente, E aí o que acontece? Quando chega no estágio reprodutivo, se ele vê um rinoceronte, que é reativo, ele vai lá e mata. Entendeu agora o que eu quis dizer? Ah, eu sei que você vai me perguntar também sobre a caquinha. Olha, isso é natural dos organismos, tá? Quando você entra em um momento assim, desesperador, você pode, sem querer, tá? Tu pode fazer o número dois e o número um, e isso é um intuito que o organismo tem, em que você precisa retirar esse sangue que está ali no intestino. É, pois é, é um sangue que está trabalhando ali, junto com o intestino, para fazer a digestão das coisas, ser levado para outras partes do seu corpo, para você poder fugir com mais eficiência, tá? Faz parte. Acontece em todos os organismos, nos seres humanos também. Inclusive, em um momento de desespero, assalto, qualquer coisa, tu pode, sem querer, se borrar na calça também, então não ria da rinoceronte.